Música 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 O que é isso? Não é um estupendo É só que você me dá Eu não conheço Olá, só bom, amor Nem conhece Eu não conheço 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 Você não conhece Eu não conheço Su, 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 Su. Su, 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 Su. Su, 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 Su. Su, 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 Su um O que é o que é o que é o que é? Música Música Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Amém. 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 Amém.